E aí galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um episódio de A Lenda dos Campeões 4 e espalhar um galinha na minha casa. Galera, o que que é isso aqui, mano? Tá cheio de galinha. Caraca, tipo, comenta aí se você sabe quem foi. Ó, tem até ovo aqui. Cê tá doido, mano. Vamos usar aqui também, vai. Eita, pega. Só sei que tem um bauzinho aqui, ó. Vamos ver o que tá escrito. Parabéns pelos 300k de inscritos. Presente da morcegada, hashtag bets. Caraca, que da hora, mano. O Montan, então, me dão um presente de parabéns aqui pelos 300k de inscritos. Então, antes de abrir aqui, galera, quero agradecer de novo vocês aí. Muito obrigado. Nossa, eu não esperava por isso aqui mesmo, sério. Caraca, galera. Mano, além de um monte de Pokéball aqui normal. Tá de sacanagem. Sério isso mesmo? Galera, a gente ganhou um Master Ball de presente. Mano, sem palavra, velho. Sem palavra. Nem sei como agradecer o Montan aqui por isso. Caraca, pessoal. Que da hora. Será que foi ele, então, que espalhou as galinhas aqui? É, mano. Pra ter um presente desses, nada mais justo do que fazer uma trollagem dessa aqui, né, mano? Caraca, galera. Que da hora, mano. Vamos jogar fora. Zoeira. Caraca, imagina. Onde que eu tô guardando minha Master Ball mesmo? Acho que é aqui, ó. Itens raros. Nossa, temos três já. Caraca, pessoal. Inacreditável isso aqui. E vamos começar aqui, pessoal, porque vocês tão vendo que eu meio que tirei o bridge daqui. É porque finalmente conseguimos aqui, ó, um ovo. Olha isso, galera. Inacreditável isso aqui também, ó. 100%, velho. Muito top, né? Ou seja, vamos ficar chocando ele aqui pra gente treinar. E o Montan nesse exato momento que eu tô gravando ele tá em live, galera. Se não, eu até chamava ele aqui pra conversar e tal. Caraca, mano. Deixa eu passar do lado dele ali pra ver o que ele tá fazendo. Olha só, mano. Tá, o Montan provavelmente tá nos bridges dele ali. Beleza, galera. Mas vamos chocar esse ovo aqui logo. Enquanto isso, acho que é bom a gente procurar algumas rides, né? Tipo, enquanto a gente tá andando. Provavelmente vai aparecer alguma, né, pessoal? Beleza, eu acabei de achar algumas rides aqui. Tomara que uma delas sejam cinco estrelas. Esse aqui não é, com certeza. Opa, mais um eslobro, né? Esse aqui é um eslobro. O Dragapult vai ser bom aqui porque ele é fantasma, né, galera? E esse aqui, ó, psíquico. Vamos lá, mano. Porque quatro estrelas, mano, até que dá, né? Bora lá. Então, opa. Arrancamos metade da vida. É um eslobro normal, tá? Em dúvida sério de Galar. Mas bora lá. Arrancamos escudo. Eita, pega. Mano, foi. Perfeito. Rapidão. Pérola gigante. Liquidation. Enquanto isso, ainda tá chocando aqui, ó. 959, galera. Mas beleza, né? Depois desse presente do montaí, eu sinceramente tava pensando até em chocar esse ovo no próximo episódio, galera. Mas, mano, falta pouquinho aqui. Né? Não custa nada a gente deixar ele aparecer, ó. E já chocou. Beleza, é um ferrocínio de fêmea. Impish e do tamanho small. Mais um pra nossa lista aqui, né, pessoal? Já temos três. Eu nunca tive tanto Pokémon perfeito assim. Normalmente, porque eu sempre usei o Gold Battle Cap, né, pessoal? Bora nessa raid aí de quatro estrelas. Será que o Pangoro aguenta, mano? Vamos testar, né? Então bora, galera. Ó, Low Sweep. Mas eu posso deixar esse Max Knuckle aqui, ó. Boa. Tá, o eslobro já foi embora ali, pelo que eu vi. Eita, ele ativou o escudo só agora, mano. Beleza. Ó, apesar de eu usar o Pangoro só pra capturar Pokémon, aqui ele tá se dando bem, hein, galera? Olha só. Acho que a gente já vai levar. Um, dois, três e... Não, ainda não. No próximo round. Eita, pega. Meu time foi embora ali. Beleza. Eita, pega. Cinco de... Boa. Beleza. Tá. Também não veio nada de tão topzão. Mas olha só, mano. Muito obrigado de novo aí, monta. Caraca, mano. Presente enorme aqui. Muito top. E aí sim, ó. Opa, já cresceu aqui nossas... É, não todas, mas cresceu algumas Barrels aqui, ó. É bom colher sempre essa aqui, porque é que eu menos tenho, entendeu? Aqui do outro lado, no caso, só cresceu essa aqui. Ô, louco, por quê, mano? Não sei. Mas é a Citrus Berry. Nossa, pessoal, eu acabei de me lembrar aqui que o monta, além dessa Master Ball, ele deu pra gente também um templo de Articuno, né? Então sabe o que seria da hora de eu fazer? Uma orb de Articuno, né, mano? Por que não? Então vamos pegar aqui, ó. Precisa de uma Ice Stone, né? Opa, tem aqui, ó. Beleza. Certinha. Pra fazer uma orb of Frozen Souls, beleza? Caraca, mano. Já temos aqui a do Zapdos, né? Que eu faz tempo que não vejo quanto que tá. Nossa, só 91, mano. Tipo, nem parece que passou tantos. Aí eu já vim aqui pra Vila e vendo esses negocinhos que eu peguei da raid. Pô, seria bom eu fazer uma Shooker Box, sei lá, pra guardar esses itenzinhos, né? Porque toda vez eu tenho que ficar voltando aqui pra loja. Ó, caraca, acabamos de conseguir 700k de dinheiro, hein? Beleza, ó. Então, olha só, pessoal. No caso, o templo que eu tava falando é isso aqui, ó. O templo Articuno, beleza? O monta, ele achou três. Um do lado do outro aqui. Um dos templos foi pro Matz e o outro foi pro monta. E o outro foi pra mim, ó. Olha só, pessoal. Tem esse aqui que, no caso, acho que é o do monta mesmo. Exatamente, ó. O templo da morcegada. Mas tem um outro, galera, que é... Ó, aqui pra trás, tá vendo? Como eu falei, é do Matz, beleza? Deixa eu ver a plaquinha dele. Caraca, fez um monte aqui do nome dele. Da hora demais, mano. Ó, achei uma raid aqui que parece ser nível alto. Vamos pensar um Pokémon bom contra a planta aqui, ó. Eu vou testar o Slowking, mano, porque ele é Poison, né? Poison é bom contra a planta, se eu não me engano. Vamos testar agora, se é verdade. Eu, às vezes, esqueço, assim, né? As fraquezas, a vantagem dos Pokémon. Mas, beleza, ó. Então, vamos de Slowking Bomb aqui, rapidão. É, foi bom. Eita, peguei. Essa laser já era. Mas, vamos lá que dá, hein? Esse vídeo aqui tem bastante raid top. Só falta uma de 5 estrelas, né? Mas, aí, eu vou ter que fazer igual do episódio anterior. Chamar alguém pra me ajudar aqui. Porque o negócio, né? Não é brincadeira. Vamos lá, mano. Beleza, tá com 4% e... Opa! É, galera. Não tá vindo tanta coisa absurda assim, mas... A gente vai juntando mais desses Dynamax Candy que eu gastei pra caramba. E, com certeza, no próximo ginásio, os caras lá vão tá tudo com Dynamax no máximo, né, véi? Nossa, mano. Fazia tempo que eu não achava um desses aqui, ó. Blink TR. Ah, mano. Nem pra ser um Blink TM daqueles... De outras regiões, né? Caraca, pessoal. E eu acabei de lembrar aqui que o Manta, ele tá com quase 3 milhões de inscritos, né? Então, comenta aí. O que vocês acham que eu devo dar de presente pra ele quando ele chegar na marca de 3 milhões, galera? Caraca, mano. Aí tem que ser 10 Master Balls pra ele, né? Porque com 300 mil ele me deu uma Master Ball, então, né? Eu tô zoando, mano. Imagina. Deixa eu testar aqui quantos Pokémon que eu tenho que derrotar mesmo. Ó, 375, véi. Caraca, isso aqui vai demorar, né? Mas, beleza, pessoal. Deixa eu aproveitar que eu tô com bastante item raro aqui. E eu lembrei de uma coisa que era pra eu ter feito faz tempo já. Que é basicamente ter uns Pokémon... Mano, o Bifano tá aqui, ó, rodando. Caraca, véi. Da hora. Tá, mas eu tenho uns Pokémon aqui, pessoal, que não tão com a ability certa, entendeu? Vamos trocar isso agora. Vou pegar aqui todos os meus ability capsules que eu anotei aqui. Alguns que eu vou trocar, entendeu? Basicamente, o nosso Camerupt seria melhor uma outra, né? Ou seja, se eu trocar a habilidade dele agora, essa Magmarmor, pra uma outra. Que no caso é pra Solid Rock, ó. Vamos ver. Agora, ele não vai mais chocar o ovo, tipo, rapidão, entendeu? Caraca, pessoal. Isso aí me fez lembrar de uma coisa. Que eu quero, basicamente, deixar um Charizard aqui. E vai ser bom até pra eu voar com Charizard, né? Que eu gosto de chocar o ovo mais voando do que aqui na chocadeira. Que parece que demora mais. Vou tentar atrás dele hoje, então, galera. Mas, beleza, ó. Tem também o Garados aqui, ó. Que ele tá com Intimidate. Pelo que eu tava falando aqui, seria melhor o Moxie pra ele, né? Mas o Intimidate é bom porque ele diminui o ataque do inimigo. O que vocês acham, galera? Será que eu deixo Intimidate ou Moxie? Eita. Ué. Não deu? Ah, então é Hidens? Caraca, eu não sabia. Tá, outros dois que estão com a habilidade errada são o Vanillush, ó. Que ele tá com Ice Body. A melhor pra ele seria o quê, ó? Snow Warning. Olha só, pessoal. Isso aqui sumona a Hailstorm quando entra em batalha, entendeu? Hum, interessante pra time de neve, né? Se eu não me engano. Eu tô conhecendo ainda essas coisas aí. Mas, beleza. Ó, o Porygon 2 vai mudar pra Tracy aqui, ó. Vamos ver o que ele faz. Ele copia a habilidade do inimigo, mano. Caraca, interessante isso aqui também, hein? Legal, galera. Então, tamo aqui oficialmente com todos os pokéons principais. Com a habilidade certa. Eu só não sei, mano, qual que é o time que o Charmander aparece, mano. Tipo, eu já vi várias lá no Extreme Hills. Mas, ó, é de dia. Então, tá na hora certinha pra gente ir lá e ver se aparece esse bicho que inicial é raro, né, pessoal? Mas não é impossível, beleza? Nossa, seria bom fazer uma lurezinha, né, de fogo. Por que não, né? Vamos ver, ó. Farei lure. Fazia tempo que eu tava pensando em fazer um Charizard, porque o método dele voar é muito mais fácil de chocar o... Eu acho, pelo menos. Vamos testar isso. Tipo, se eu não me engano, eu já fiz uma raid de Charizard, galera. Eu devia ter capturado, né? Mas eu não tinha pensado nisso antes. De boa. Certo, pessoal, anoiteceu e não apareceu o nosso Charmanderzinho. Mas tudo bem, ó. Ainda dá pra ir mais um dia aqui. E é isso aí, mano. Sabe o que eu reparei também, pessoal? Que pra fazer essa lure aqui, precisa dessa Okaberry, tá vendo? E no caso, eu só tenho uma dela, mano. Tipo assim, ó. É bom plantar, entendeu? Então vamos voltar lá pra casa. Eu já vou substituir uma berry que eu coloquei ali, beleza? E o Bifone ainda tá aqui chocando, né, galera? Caraca, ô. Se prepara pros pokémon que tá vindo dele lá. Tá pego, mano. Deve ser vários monstros aí. Beleza, galera. Então, vamos plantar aqui a Okaberry. Da hora. Opa, aí já veio um ovo de IV, hein? Torçam pra vir o perfeitão lá, galera. Beleza, ó. 77. Ó, 4 vezes perfeitos, hein? Eu vou chocar. Porque se for fêmea, eu já substituo, beleza? Então, vamos aqui, ó. Colher essas outras berries também, ó. Que já cresceram tudo. Aos poucos a gente vai conseguindo vários itens top aqui na série, beleza? Olha só. GG. Então, essas outras berries que eu fico plantando aqui, pessoal, é de Shiny, entendeu? Eu devo ter um monte já. Deixa eu ver aqui, ó. Então, eu vou fazer uma só pra zoar enquanto eu vou chocando esse ovo aqui, pessoal. Vai saber se a gente consegue essa sorte também, entendeu? Caraca, mano. Bora lá. Aproveitar que a gente tem bastante berry. Vou ficar no Extreme Hills mesmo. Acho que eu vou ficar variando aqui. E o Meza, porque o Meza tem bastante Pokémon da hora lá. Imagina, um deles vai ser Shiny. E se eu não me engano, o Charmander também aparece lá, né, galera? Eu já vi alguns Charizards também. Aí sim, pessoal. Olha só a raid que eu achei aqui. A raid de Charizard. Caraca, pessoal. Tá. Vamos ver se alguém vem, ó. A raid de Charizard de 5 estrelas. Alguém vem? Perguntei pro pessoal aqui no chat, hein? Vamos ver. Ó. Manta quer. Beleza. Aí, mano. Ele já veio aqui. Boa. Ó, o Beefs também quer vir, mano. Beleza. Será que alguém mais vem? Mais um? Acho que não. Então, vamos lá. Bora, Manta. E Beefs. Tomara que eu consiga capturar esse Charizard, hein? Beleza. Nossa, muita coincidência isso aqui, né, galera? Você tá dando... Imagina ele é Shine. Ô, aí... É, não é Shine, não. Caraca. Aí eu tô pedindo demais. Beleza, vamos lá. O Ator Shuriken nele, porque... Eu acho que isso aqui, ele faz... Descer os escudos mais rápido, alguma coisa assim. Ó. O... Vegeta, Super Saiyan Blue do Manta. Já tá... Dá na Max aqui, hein? Não vejo a hora dele transformar isso aí no Gigantamax, hein, pessoal. Ia ser bem da hora. Eu nunca vi um... Feito do zero, assim, no Pixelmon, né? Bora lá. Já arrancamos aqui o primeiro escudo do Charizard. Opa, e arrancamos mais da metade da vida, hein? Aí sim, galera. Isso aqui vai dar, com certeza. Ó, a Felipa do... Do Biffs também, mano. Não sofreu quase nada de dano. O bicho aqui tá um monstro demais, galera. Então, vamos que vamos. Eita, pego. O Vegeta já era, mas... Acho que a gente leva essa raid, hein? Pô, será que eu tenho uma Dusk Ball pra capturar ele? Seria bom usar uma Dusk Ballzinha. Mas beleza. Agora foi. Beleza, vamos ver o que vai dropar. Wish in Peace, Hurricane, Hurricane e... Beleza. Vamos ver se eu tenho uma Dusk... É, Dusk eu não tenho, galera. Então vai ter que ser na Ultra mesmo, entende? A gente sorte aí. Mano... Girou duas... Nossa, véi. Sério que não entrou? Não entrou. Mas beleza. Isso é um bom sinal pra gente continuar procurando o Charmander. E vai vir um top. Certo, pessoal? Eu fiquei rodando um pouquinho mais aqui. Já tá quase amanhecendo. Aí a gente já vai voltar pra lá no Extreme Hills, beleza? Então, ó. Tô com a Lurid Shine aqui, só pra zoar. Mas até agora não veio nada, mano. Agora sim, oficialmente, é de dia. Deixa eu ver aqui, então. Se vai aparecer o Charmander. Vixe, mano. Tá chovendo? Será que ele aparece na chuva, pessoal? Tomara, né? Beleza, ó. Eita, peguei. É um colossal impressão minha isso aqui. É uma quatro estrelas. Ah, quatro estrelas dá pra gente fazer de boa aqui, né? Mas quando é cinco estrelas, aí tem que chamar alguém com certeza, né, pessoal? Você tá doido? Eita, nem recuperar a vida aqui do Greninja. De boa. Ó, já arrancamos bastante. No meu time tem uns Pokémon até que da hora também. Então isso aí vai ajudar bastante, galera. Bora lá. Porque ele não vai ter mais escudo, né? Beleza, mano. Perfeito. Aí sim. Tá. Veio um Charcon, um Habilite Capsule. Tranquilo. Certo, pessoal? Apareceu um inicial aqui, mas não é o Charmander. É um... Esqueci o nome. Daqui a pouco eu vejo lá. Pera lá. Primeiro tem este Anitar aqui, boss. Tá, galera. Vamos ver se o Dekovic da Anamex consegue derrotar esse monstro aqui, hein? Vamos ver, galera. Tá, pega. Beleza. Ó, arranquei. Tá aqui um dano bom. Mas acho que só vai dar dois tapas, né? Eu... Beleza. Dragapult, vamos lá. E o turn só pra zoar? Vamos ver. Ó, deu certo. Boa. Eita, pega. É, mas não deu pra trocar pra outro, não. Vamos testar isso aqui. Ó, o Magnezone aguentou. Boa, mano. Tá. Tchan e Taric eu não tinha. Beleza. E é isso, véi. Conseguimos aqui bastante loot top. Deixa eu ver se o inicial que eu achei lá aqui perto... Era o Tinchar, galera. Exatamente. Eu tinha esquecido o nome. Nossa, galera. Eu descobri que, assim... O Charmander, ele não tem a habilidade que chocou ovo mais rápido. Eu me enganei. Nossa, mano. Beleza. Pelo menos achei um aqui. E vamos ver uma nature boa pra ele. Vai saber se o IV vem bom, né? Nunca se sabe. Tá, mano. Eu vou pegar ele tímido, galera. Ó, e ele apareceu bem quando acabou a minha looting. Entendeu? Tipo, foi bem... Coincidência isso aqui, ó. Agora se eu sobrar de Shine lá, vou deixar aqui só pra zoar mesmo. E já vou mandar uma Quick Ball. Galera, será que entra, mano, o inicial? De primeiro assim? Iniciar um pouquinho mais tenso de capturar, assim, mas... É, beleza. Quase entrou. Tranquilo, mano. Vamos de fazer swipe. Agora vai, hein? Vamos de Ultra Ball aqui. Aí eu vou ter que pesquisar depois um Pokémon pra chocar o ovo rapidão, assim. Mas pera aí, galera. Vamos primeiro pegar o Charmander. Beleza, rapidão. Entrou. E agora eu quero ver como que ele veio. Beleza, ó. É um macho. Tranquilo. E vezes um... 69%, ó. Caraca, até que não tá ruim não, hein? Ó, eu tenho vários Abras aqui, ó, que eu não coloquei a Bridge Capsule, né? Vamos já trocar, porque eu vou capturar um novo Pokémon agora também, beleza? É porque eu meio que me confundi aí com o Charmander, né? A habilidade dele lá. Mas não tem problema, mano. Esse aqui é Naut, já vai mudar pra Synchronize. Esse aqui também. Esse também. E falta só o Cessie, que é o que eu vou usar agora, mano. E também um Cat, que é esse aqui, pessoal. GG. Agora não vou precisar mais gastar a Bridge Capsule tão cedo, né? Já bora colocar todos eles aqui, pessoal. Eles estavam meio que separados aqui embaixo, né? Agora tão todo mundo junto, beleza? Ó, o Cessie, pessoal, é pra capturar esse Holy Cole aqui, ó, tá vendo? Eles sim tem uma habilidade que faz chocar o ovo mais rápido, beleza? Então bora lá capturar. Esse aqui é fêmea, beleza? Então caso a gente precise hibridar depois no futuro aí, aí fica mais fácil, beleza? Então bora lá, entrou aqui de primeira. Fechou. Nem usamos pangor aí, né? Ó, ele veio com 49%. Beleza, beleza. Defesa tá ótima ali. Só SP Defensa que tá praticamente zero. Deixa eu ver se ele veio com a habilidade certa aqui já. Steam Engine, beleza? Essa habilidade aqui basicamente faz com que o ovo choca mais rápido também, tá? Vamos ver aqui, ó. Egg Steps 6, só pra conferir. 3 mil passos. Aí se eu tirar ele do time, ele fica 6 mil passos, mano. Perfeito. Agora o que faltou, pessoal, é transformar esse Charmander num Charizard. Deixa eu ver qual que é o level. Ó, no 16 já vira um Charmeleon. E no 36 um Charizard. Ah, rapidão a gente chega lá, galera. Tem uns treinadores por aqui ao redor. Vou pegar o Lucky Eggzinho aqui pra ele upar rapidão, né, pessoal? Sempre bom. Ah, não, pera. Preciso de XP Al, né? Verdade. Opa, beleza, galera. Ó, já tá evoluindo aqui. Nosso Charmanderzinho. Vamos ver. O que que ele vai virar aqui, né? O que vocês acham que vai virar? Tô zoando, mano. Obviamente o Charmeleon, né? E vamos ver o tamanho desse bicho, ó. Beleza, já mudou aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Nem vi o tamanho dele. Ó, é o ordinário. É o tamanho normal. E a Lurid Charmin já acabou aqui, pessoal. Não encontramos nenhum mesmo. Bora ver quando XP vai ganhar esse bicho, hein? Ó. Caraca, foi um monte. Beleza. Nossa, vários Pokémon upou aqui. Que top, pessoal. E o Rolikoli tá evoluindo. Ah, pena que ele só tinha esse Pokémon, né, pessoal? Beleza, mano. Vamos ver como que ele vai ficar aqui, ó. Eu esqueci. Acho que é Carcou, né? A evolução dele aqui. Bora lá. Eita, pega. Vem alguma conquista aqui. Beleza, mano. 10% da Pokédex. Caraca, beleza, né? Acho que eu vou colocar o meu outro Lokehag aqui no Carcou também, só pra zoar. Nossa, galera. Já encontrei a evolução final dele aqui, ó. Colossal, mano. Deixa eu ver qual que é o level que ele evolui. Ah, no 34, pessoal. Então acho que vai dar pros dois evoluir aqui. O Charminion e o Carcou, beleza? Aí, mano. Não passou nem cinco minutos aqui, ó. Vou conseguir já o nosso Colossal, galera. Caraca, mano. Eu pensei que era só o level 50, sei lá. Uma coisa assim. Mas, ó. Vamos ver. A gente quase não viu o Carcou aqui, ó. Ele já vai virar um outro muito top. Que é o Colossal, pessoal. Ele tem Gigantamax também. Bem top, né? Vamos ver a transformação aqui, então. E, olha isso, véi. Esse aqui vai fazer a gente ter bastante Pocão perfeito ainda, né? Chocando ovo rapidão e tals. E agora só faltou o Charminion no level 36, né, mano? Os dois tão evoluindo certinho aqui, igual. E agora 36. Perfeito, véi. Caraca, um atrás do outro aqui, hein? Aí sim. Agora eu quero testar, mano, se o Charizard vai voar do jeito que eu tô pensando, pessoal. Ó, se ele voar desse jeito, meu amigo, eu vou ter bastante Pokémon aí. Rapidão. E é isso aí, ó. Chegamos com o Charizard. É isso. E agora é hora da verdade, hein? Será que ele vai voar? Opa! Ó, eu tenho que aprender a controlar isso aqui, né? Tem uma barrinha ali do lado. Aí, enquanto ela tá mais cheia assim, ó, ela fica rapidão, beleza? Agora eu quero ver se tá chocando mesmo aqui, ó. 1.300 passos. É, acho que muito rápido também não dá. Nossa, mano, de 1.045 foi pra 850 ali, ó. Beleza, acho que eu tenho que deixar mais ou menos nessa velocidade assim, ó. Aí ele vai de boa, entendeu? Contando os passos certinho. Tá bom, mano, é só deixar ele voando aqui, ó. Tipo, eu não tô mexendo em nada, pessoal. É só deixar ele aqui retinho, sem bater em nada, né? Porque se ele bater alguma coisa, ele para de contar os passos. Deixa eu ver se o Colossal ainda tá com a habilidade lá. Ah, Steam Engine. Beleza, é essa mesmo, pessoal. Eita, pega, mano. Ah, veio o macho. Tranquilo, tranquilo. Será que nessa altura do campeonato já veio algum outro ovo, galera? Se não, a gente aproveita e continua chocando, beleza? Olha só, veio mais uma Clefairy aqui. Mas esse aqui, acho que não vai ser 100% não, ó. É, veio até que bom, mas não perfeito. E aqui parece que também vai demorar. Tranquilo, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês desenhos aqui. Se você quiser mandar também, me segue no Instagram, que é arroba cegara01, assim, galera. Aí lá, eu vejo o desenho de vocês também. Igual o do Pedro022 aqui, ó. Olha só, ele fez o Camero Pet Shine aqui. Caraca, ficou bem top, hein, mano? Agora ele foi com a habilidade trocada aqui, então eu não vou mais chocar ovo com ele. Mas, muito top, hein, mano? Vamos colocar ele aqui pra representar esse desenho do Pedro022. Um salve pra você, mano. Gostei demais. E lá no meu servidor do Discord, o Koffi me mandou aqui, mano, um desenho da minha skin, galera. Olha só. Ficou igualzinho, véi. Que top, pessoal. Ele fez até o cabelinho ali. Continue me mandando aqui pra eu mostrar nos vídeos, beleza? Então, um salve pro Koffi. Muito obrigado por ter tido até agora. Valeu. Falou!